De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E arrolo uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que riu, tchá 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 Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que riu, tchá 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 Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar A Um desiredem Um deserto Um deserto Um deserto Um deserto Funnet how the sweaty run up on you you a diamond Uh oh, I-pick I gotta go big bitch would you- No, um, um Me diz, não um Go killum, go killum Damn, son, these bitches won't son Hey, friend D, can I un... Triple Dome, dead dead Damn, son, these bitches won son Hey, friend D can I un... No, bitch, you f***in' don't De noite e de lua, a presa vai tomar Eu no teu olho, uma estrela no céu Sinto teu desejo, a querer o teu beijo E na rua uma lua de mer Dança a rolar Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero beijo se chame Quero beijo se chame Quero beijo se chame Dança a rolar Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar Quero beijo se chame E aí Quero beijo se chame E aí